E aí gente, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo uma nova série aqui pra gente no canal. Hoje nós vamos jogar Tático Combate Departamente. Este jogo é um jogo de acesso antecipado aí. Ele tá lá na Steam, foi lançado dia 14 de outubro. Pode ser que sofra algumas mudanças aí por ser acesso antecipado. Normalmente o jogo é mais barato e com o dinheiro que você vai comprando aí o jogo, a desenvolvedora vai terminando de desenvolver e fazendo novas coisas aí. Gente, o jogo que a gente recebeu uma chave aí da desenvolvedora, já quero agradecer também. É um jogo de turno, gente. É um jogo de tática, é um jogo de estratégia. A gente, bem dizer, não. A gente é uma equipe de elite da polícia, então a gente vai fazer os serviços mais difíceis aí. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, aproveita, ativa o sininho aí, gente, também. Pra não perder as notificações aí. Vamos lá, gente. Vamos conhecer o jogo aí. Bora pro game, gente. Bora pro game. Eu vou começar aqui o novo jogo. Eu joguei a primeira missãozinha um pouquinho pra aprender os comandos. Controles aí pra poder passar pra vocês aí. Bora lá? Então vamos conhecer aí, gente. Ó, esse aqui é o Stanley. Ele é o líder do esquadrão aí. Nós temos a equipe vermelha, a equipe azul. A equipe vermelha... Ó, o Stanley, ele tem aqui uma M4, tá? Um rifle de assalto, uma pistolinha, um colete e uma granada de flecha. Vou usar uma pistolinha aqui, ó. A certificadora. Agora, eu vou usar aqui, ó, esse daqui e esse aqui, ó. Eles, o Rodney e o Williams, eles são da equipe vermelha. Eles usam SMG. Pequenas e médias distâncias aí. Então, eles são interessantes pra invasão, gente. Invadir ele, as casas, a gente vai invadir com eles aí, tá? Esse tá com uma 12 interessante também, ele dentro da casa. Ele sofre mais dano, certo? E esse tá com uma Sniper, ó. Sniper. Aqui, eu posso trocar, gente. Posso trocar, tá? Ah, eu não quero, não quero jogar com... Vai jogar com uma Sniper ou não? Esse eu vou deixar mais pro lado de fora, esse pilon aqui. Beleza? Essa aqui é a nossa primeira missão. É uma casa pequena, tá? Então, vamos pro jogo. Vamos lá, vamos conhecer. Bom, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aí. Dando algumas dicas pra vocês. Bora lá. Já senta o dedão no like aí, gente. Deixa o comentário também. Fica à vontade aí. Tá comendo pipoquinha aí? Fica à vontade aí, gente. Eu vou pular aqui o tubo. Ah, eu explico. Mais fácil. E começa o nosso jogo. Aqui, nós temos aqui os movimentos, ó. Ó. Cada... Cada comando faz. Beleza. Vamos lá. Ah... Vamos pegar aqui o Sykes. Ah... O Sykes, ele... Tá com a 12. Então, nós já vamos meter ele lá pra dentro. O máximo que der aqui, pra andar as 10 casas dele. Beleza. Ah... Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nenhum inimigo aqui. Às vezes, pode acontecer de ter inimigo escondido aqui nas espreitas, gente. Já mandei ele aqui, ó. Pode ser que alguém atire nele. Tá com cuidado também. Mas como essa é a primeira missão, eu acredito que vai estar de boa. Entendeu? Esse aqui é o Williams. Ah... Williams, o Dillon. Dillon aqui da Sniper. Vou trazer ele pra cá. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui. Tá tudo de boa, né? De boa, então fica aí. Ah... O Stanley. Nosso líder do esquadrão. Ah... Eu posso andar, tá vendo? Ó... 10 pontos. Por exemplo, jogar granada gasta 4 pontos. Pistolinha, 3 pontos. Aqui, ó... 4 pontos com essa arma primária aqui. Então... Fazer um trenzinho aqui. Beleza. Todos os pontos foram gastos. E finalizei o turno. É a vez do inimigo agora, gente. Agora eu não sei o que inimigo faz. Então... Pode ser que dê ruim, gente. Tá. Vamos pegar aqui. Nike. Vamos trazer... Ele tá com a 12. Então ele vai entrar, gente. Vai entrar. Ele vai ser um dos primeiros aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Botão direito, segura. Curou o botão direito, ó. Movimenta, vira a câmera. Botão esquerdo do mouse e você seleciona o personagem. E fala pra ele ir onde ele tem que ir. Você... Deixa eu ver. Você é o... Não, nem. Você vai ficar... Ah, você vai invadir também. Beleza. Tá. Ah... Eu vou mandar um da equipe vermelha. Da esquerda. Ah... E vou mandar o Dylan pra direita. Lado de fora. Ah... O William. Vai lá, William. Na porta lá. Beleza. Tá. Vamos finalizar o turno. Finalizar o turno. Vamos esperar aí os inimigos... Os inimigos fazerem o movimento deles. Aqui, ó. O turno 2 ali em cima. Lá do... É canto superior lá. O turno 3. Canto superior esquerdo lá. Ah... O Stanley. O Stanley. Eu quero que ele fique aqui. De frente pra porta. Ah... Esse aqui vai entrar. Esse vai entrar. Beleza. Você vai vir dar uma olhada aqui. Beleza. Tá tranquilo. A janela ali. A gente pode dar uma espiada. Quem mais vai pular de fora. Aqui é o Dylan. O Dylan vai aqui. Beleza. Por enquanto é isso. Eu não vou invadir agora, não. Vou invadir depois que o outro tiver posicionado também. Porquilo. Vai lá. Vamos ver se eles vão correr. O que que eles vão fazer aí. Tá. Eu quero ver o Dylan aqui, ó. Tá de boa, né, gente? Tá tranquilo aí. Só tem um canto ali que não deu pra ver. Mas, aparentemente, tá de boa. Ele não movimenta mais. Esse aqui, ó. Vou trazer ele aqui na janela. Tem um cidadão ali. Eu não tenho mais ponto, ó. Aparecendo o X e o Zé. Tá vendo? Pode ser que ele atire em mim, gente. Pode ser. Pode ser. Tá. Vamos invadir, gente? Vamos invadir aqui? Antes de invadir, ó. Eu quero olhar por baixo da porta. Custa dois pontos. Vai ter um inimigo aí. Inimigo ou... Gente, nem todo mundo é inimigo. Às vezes, é... Pessoa civil, tá? Então, aí a gente não vai sair atirando em todo mundo, né? Assim que funciona. A gente vai invadir, gente. Vamos invadir agora, ó. É, posso já meter o pé na porta. Colocar uma granada. Forçar a porta. Olhar por baixo. Vamos lá. Vamos meter o pé na porta. Ah, eu usei os pontos. Ah, mas beleza. Levanta a mão. Levanta a mão. Aprende ele. Aqui, ó. Aprendeu o cidadão. Primeiro pôr, gente. Não suspeito, gente. Não significa que ele é bandido. Nós vamos levar ele para interrogar. Beleza. Beleza. Por enquanto, tá tranquilo. Deixa eu ver se aqui não tem movimento. Vamos finalizar assim, gente. Olha lá. Ele foi evacuado. Já levaram ele para o nosso furgão. Cara, se você pegar a arma, você vai morrer, hein. Vou meter bala. O Stanley vai ficar para trás. Você vem aqui. Você vai dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, gente. Tá com uma arma na mão, gente. Tá com uma arma na mão. Já vamos chegar fazendo barulho, gente. Já levantou? Já levantou? Levantou a mão já? Eu queria ver se você fizesse alguma reação. Você ia ver. Não consigo prender ele. Deixa eu ver se o outro prende. Aquele lá não tinha mais ponto, ó. Custa três para prender ele. Preso. Volta aqui. Dá uma olhada aqui. Pronto. Aqui tá de boa, gente. Vamos lá fora. Tá tranquilo aqui também. Já gastou todos os pontos dele. E... Aqui eu vou pedir para ele dar uma... Mandada lá, ó. E pode ser que ele saia por essa porta aqui. Já não saíram. Não é uma porta não. Uma janela. Aqui. Aqui, gente. O cidadão ali, ó. Eu não tenho ponto. Não consigo voltar. E ele pode me atirar, gente. Pode me atirar no turno dele. Tá vendo? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá, eu tenho porta aqui. Porta aqui. Deve ter uma porta ali também. Beleza. Finalizar o turno. Vamos ver o que vai acontecer. Vai correr? Você vai correr mesmo? Deixa eu já resolver o problema lá fora. Cidadão, cidadão. Eu posso atirar em você, viu? Põe suas mãos. Cara, ele não está me respeitando. Põe suas mãos. Até qualquer gracinha, vai tomar. Acabou os pontos. Beleza. Vamos lá. Tully vai vir aqui. Vamos invadir esse aqui. Vou deixar ele aqui, ó. Ah, tá. Vai ficar olhando aqui essa porta aqui. Vou invadir aqui, gente. Não tem mais. Tem mais um pouquinho de ponto aqui. Vou deixar ele aqui. Beleza. Acho que está tudo tranquilo. Olha lá. Ele está apontando a arma para mim, gente. Ó. Vai atirar Neo. Filha da mãe, gente. Ele atirou Neo. Ele atirou mesmo. Ele foi corajoso. Está perdendo o perigo da vida. Sabe o que você fez. Aparentemente está tranquilo aqui. Já vamos invadir aqui. Bom, não tem ninguém aqui. Já vamos aqui, ó. Você fica aí. Você dá Sniper. O cara atirou na gente. Mas cadê ele? Ele correu para dentro da casa. Ele pulou a janela? Eu acho que já era. Eu acho que já era. Eu acho que já era. Eu não perdi nem meu tempo com você. Já meteu bala no nosso parceiro. Não quis se render. Teve dois chamados desses para ele se render. Ele meteu bala no nosso parceiro ainda. Começar a ficar intolerante com esses caras aí. Tolerância quase zero. Está tranquilo aqui. Nosso parceiro está ferido. Fica aí. Fica aí vigiando. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Próxima missão aqui. Você aqui. Olha lá. Está sem movimento. Vamos fazer aqui. Espero que não venha ninguém aqui e atire na gente. Vamos finalizar o turno aqui. Aí você vai bolando a estratégia, gente. É como se fosse tipo... Vamos dizer, um xadrez. Um xadrezinho aí. Tá. Vamos entrar. Só para conferir. Beleza. Não tem nada. Já vamos nos posicionar aqui. Tá morto, cidadão. Tá morto. Vamos finalizar o turno. Preparar aí, gente. Vamos preparar aqui a emboscada. É porque a gente já sofreu dano nesse personagem aqui. Ah, não está de brincadeira não, gente. Aqui a gente não pode ficar com o corpo mole, não. O cara já está metendo bala na gente. Não estou gostando disso. Dá uma espiada. Tem inimigo aqui. Ah, não deu para ver, mas tem inimigo. Deixa eu rodar aqui. Ah, nós podemos vir aqui, ó. Vai lá, Gila. Para dar uma cobertura. Deita de novo com ele. Dá dois chamados. Os caras não... Põe suas mãos lá. Boa. O melhor é você sair daí. Antes que eles venham aqui, ele mata o C. Vamos invadir. Eu acho que tem dois inimigos aí dentro, hein, gente. Estou sentindo que você possa ter dois inimigos. Já olha para cá. Você já. Vai, cidadão. Ele não quer, gente. Está vendo, ó. Ele não quer, hein. Ele não quer, gente. Não tem mais voo. Vou finalizar o turno. Ele quer fugir. Cadê? Ah, agora veio, né? Palhaço. Está preso. Feito. Vamos andar para a delegacia aí. Acho que foi o último. Acabou? Dá uma olhada aqui. Às vezes, você viu que ele ficou escondido ali? Não deu para ver? A televisão aqui, ó. Finalizando o turno, acho que foi só isso. Ganhei 180 de pontos. Era 140 para passar a missão. Por que eu perdi um pouco de pontos? Deixa eu ver. Ah, suspeito morto é só 30, ó. Se eu conseguir prender o cara, é 50. Se eu matar ele, é 30, entendeu? Talvez dois civis. Foi de boa, gente. Foi de boa. Vamos para a próxima missão aí? Eu acho que a próxima missão vai ser complicada, gente. Acho que agora vai começar o jogo aí, gente. Vai começar o jogo nessa missão agora. Agora sim, a coisa vai pegar. Mas já teve um combate aí, gente. Teve um combate. Vou manter. Manter. Acho melhor eu trocar os escudos. Eu acho que se eu trocar o escudo, eles andam menos, tá, pessoal? Vou trocar o escudo só desse. Vou aguentar mais pancada. E esse dá 12 aqui também. Perde um apê, perde um apê, perde um movimento, entendeu? Aí, é isso mesmo. Perde um movimento. Tá, de boa. Nossa próxima missão. Ah. Beleza. Vamos lá, então. Vamos para a missão. Tem que bolar uma estratégia com menos perigo agora, gente. Menos perigo aí para a gente não sofrer, né? Aqui, tem um cidadão aqui, ó. Put your hands up. Put your hands up. Não quer levantar a mão. Cara, não quer levantar a mão, gente. Tá vendo? Ah, quem tá com o coletivo? Quem tá aí? Filha. Tykes. Rodney. Rodney já vai vir para cá. Ele já vai vir aqui. Vamos lá. Eu acho que é um civil, gente. Ele não tá com a arma na mão. É um civil aí. O cara suspeita aí. Talvez é um civil. Ah, ele vai querer fugir? Não. Ah, o que que é isso? Put your hands up. Ah, agora sim. Já vem prender ele aqui, Dylan. Suspeito bom é suspeito preso. Suspeito pronto e pronto para o transporte. Já vai vir aqui. Você já vai aqui na porta. Você vai ficar. Deixa eu ver. Esse da 12, ele vai também. Olha para lá. Aqui pode vir aqui. Tem nada aqui, eu acho, né? Beleza? Finalizar o turno. Beleza, foi preso. Estava aqui, andando à toa aqui. E no meio do combate. O Stanley vai entrar por aqui. Será que eu consigo pular esse pulo aqui? Dylan. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vamos lá, gente. Isso. Vamos lá, Rodney. Dá uma espiada aí. Beleza. Um corredor aí. Abri a parte. Tá. Estava destrancada, então foi de boa, gente. Vamos para a invasão, gente. Só que os inimigos podem sair e meter bala na gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Você vem aqui. Já acabou todos os seus pontos. Você vem aqui. Já fica olhando aqui. Você vem aqui. Já olha para cá. Não tem mais movimento. Não tem mais movimento. Vamos encerrar o turno. E o inimigo jogar uma granada aqui machuca todos os nossos homens. Ou... Peraí ele. Ou mata já. Tá. O Stanley vai supervisionar aqui por dentro. O Dylan vai ficar aqui na porta. Se acontecer alguma coisa, ele já mete bala. Vamos lá. Preciso de um aqui, ó. Olhando aqui. Eu preciso... O Spike vai entrar. E o Stanley vai ficar aqui. Spike, olha aí. Tem inimigo aí, gente. Inimigo ou civil? A gente não sabe. Jogar uma granada aqui, ó. Essa granada de flecha. Pronto. E já dá o grito aqui para ele. Peraí suas mãos lá. Peraí suas mãos lá. Ali. Ferrou, gente. Ferrou. Ferrou. Tá armado. Tá armado, gente. Tá armado. Não tem ponto. Não tem ponto. Deixa eu ver aqui o Dylan. Acabou os pontos. Tem. Não tem. Não alcança, ó. Não tem alcance. Aqui, tá. Então vamos finalizar o turno. Se ela meter bala... Meteu bala. Que filha da mãe. Ih, vai matar meu homem. Já meteu bala. Eu não vou perdoar, não, gente. De 12. Já era. Já era. O Sykes está ferido, gente. O Sykes está ferido. Ele ia ter trocado o colete de todo mundo. Aqui, ó. Teve o cidadão que apareceu ali. O William não perdeu tempo, não. O William já meteu bala. Vai lá, William. A porta aqui, ó. Boa, de boa. Boa. Tá. Fica olhando aí, William. O Stanley já vai ficar... O Stanley já vai ficar aqui, ó. Aqui. Aqui. O Stanley vai ficar olhando aqui. Que já vem aqui. E o Dylan fica sossegado aí, Dylan. O Dylan vai ficar aqui, ó. Na esquerda. Caso sair alguém aqui, ele mete bala aqui. Beleza, Dylan? Ô, Sykes, você vai ficar pra trás, meu amigo. Vai ficar pra trás. Você está ferido aí, tá bom? Não tem remédio. Beleza. Hora da invasão, gente. Hora da invasão. Vou olhar aqui. É uma sala grande. Cara, parece que está armado ali, gente. Parece que está armado. Foi ele. Consegue, William. Consegue ali. Tá. Não tem saída. Está fechado lá. Então o negócio é aqui. Vamos voltar aqui, William. Vamos nessa. Vamos aqui, ó. O Dylan, fica aqui sossegado, Dylan. Dá cobertura aí pro parceiro. O Rodney. Deixa eu ver se o Rodney tem movimento. Vai lá. De boa. Dylan, contigo, meu amigo. É tio já o pezão na porta. Dá uma entrada aí. Tudo de boa, Dylan? Tudo tranquilo aí, meu amigo? Joia? Beleza, Dylan? Tá. Tá. Sykes vem pra cá. O Stanley. Olha pra lá. Beleza. Vamos terminar o turno aí. Gente. Não posso marcar a bobeira aqui, hein? Deixa eu ver. Vou entrar com o Rodney. Tá. Ele tem equipe vermelha. Stanley também vai. Vai os dois. O Dylan vai ficar aqui, ó. Caso ele precise, ele vai naipar. Vamos já jogar uma granada aqui. O Stanley já vai lá. Ele vai ficar aqui de boa, olhando. O cara não quer, gente. O cara não quer. Pode ser que ele atire, gente. Pode ser que ele atire. Mas nós não temos ponto com ninguém, ó. Sykes, eu vou deixar quietinho aí. Então, vamos finalizar o turno. Eu não sei o que ele vai querer fazer. Acho que ele não tá armado. Mas ele tá correndo porque às vezes ele tá com medo, gente. Ou às vezes ele deve alguma coisa, né? Às vezes ele é tal usuário de droga ou tá traficando. Ah, beleza. Rodney, entra ali dentro. Fica de vigia nele. Isso. Se ele fizer graça, você já sabe, Rodney. Tem ordem de meter bala. Dylan. Fica aí quietinho. Beleza, eu vou finalizar o turno. Ele vai querer fugir, gente. Ele vai querer fugir. Deixa eu já ficar aqui na porta. Ficando pra cá. Finalizando. Ele já levantou a mão. Eu acho que ele não foge mais, gente. Quando levanta a mão, eu acho que não foge mais. Pronto, missão concluída. Gente, teve um combate esse, hein? Tem um combate também no passado, no outro passado. Foram dois mortos, tá, gente? Duas pessoas suspeitas aí, presas, né? Acho que é só isso. Isso. Finalizou aí. Fizemos 220 pontos. A gente não tem dó não, gente. A gente não tem dó não. A gente cumpriu a missão aí. E cumpriu a nossa missão. Vamos salvar o jogo aqui. Pessoal, agradeço você que assistiu o vídeo até agora. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigadão. Já senta o dedo aí no like, não esquece. No próximo vídeo a gente continua. Obrigadão pela presença de vocês. E eu tô indo embora. Tchau, galera. Bye pra vocês. Peace. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.